Você vai receber milhões. Todo mundo vai receber milhões, não é isso? Na Venezuela, todo mundo recebe milhões, não é isso? Todo mundo recebe bilhões de bolívares, não é isso? Na Venezuela, não. Tudo bilhões, não é isso? Agora uma garrafa de água também vai ser mil, milhões, não é isso? Dois mil, não é isso? Cinco mil, dez mil, é. Rapaz, antigamente, era mais perigoso ter filho ou ter filho ou mulher, que a filha ou mulher tinha que engravidar, se você tinha que sustentar. Hoje em dia, é mais perigoso ter filho ou homem. Tanto o negócio de transexualismo que alguém pode botar na cabeça. O homem mais rico do mundo, pô. O cara, o filho dele, ele tá querendo cortar o pinto, não é isso? Como o nome é Alan Mosk, que é transexual, não é isso? Negócio de amputação de pinto com 17, 18 anos, rapaz. Não teve negócio desse? Como o nome do filho do Alan Mosk? O nome do filho dele não é isso. Imagina, bicho, o desgosto é pior do que ter uma filha puta, não é isso ou não? Eu não sei. Encerrou a... Ele joga no meu espeito. Agora, é isso. O quê? Hoje em dia, ter um filho ou homem é mais perigoso que ter um filho ou mulher. Seu filho ou homem receber uma falsa acusação de estupro, que a galera leva até o filho. Sempre foi, não. Sempre foi. Ah, não. A falsa acusação de estupro, no máximo, terminava em morte. Não terminava no que acontece hoje, que é a destruição do cara, o cara ir pra cadeia, o cara ser sodomizado. Antigamente, se ela fosse filha de homem, o cara tinha respeito. Se não tivesse a família, ela cortava o cara, não é isso ou não? E o homem era cobrado. Antigamente, as pessoas... Tipo, o cara tinha vergonha. Se uma mulher, uma filha sua, fosse numa delegacia, tava dizendo que você não resolvia, não é isso ou não? Tá dizendo que você não é autoridade protetor, você não é o protetor provedor dela, é o Estado, não é isso? É, com certeza. É o que eu digo direto. Se tiver um problema, primeiro é saber, tem que ser eu pra tomar as medidas. Você tocou num ponto que é polêmico, mas seria interessante. Hoje a gente vê aí a questão de querer colocar banheiro unissex em escola, shopping. Só teve um pecado que justificou a Deus. Só teve um pecado que motivou Deus a exterminar uma cidade com fogo, com criança velha, todo mundo dentro, não é isso? Não é isso? Só teve um, né? Até os anos... Pois é, a aliança, a aliança de Deus, que é o arco-íris, a aliança de Deus, que é o arco-íris, não é isso? A aliança de Deus, não é o arco-íris? O símbolo, né? Eles pegam e degeneram aquilo pra fazer a gracinha com Deus, não é isso? Eles diminuam a cor pra ficar fazendo gracinha, não é isso? Pra ficar fazendo provocação que Deus fez o pacto de noção de novo, não é isso? Mas a intenção satânica é sempre essa. O diabo, ele tenta brincar, né? Desrespeitar as coisas divinas. É isso, utilizar os símbolos e subverter eles, exatamente. Exatamente, exatamente. E eu pergunto a você o que é que você hoje vive num país que a tendência com a nossa realidade é de que isso acabe acontecendo. Isso o quê? O Brasil sempre imitou muito os estados americanos, né? A coisa acontece lá, não na parte boa, mas a parte ruim. Acontece lá, o Brasil quer imitar aqui. A gente viu o exemplo aí da câmera no colete. A polícia americana, ela tem câmera no colete, mas ela tem um regulamento totalmente diferente da polícia brasileira. Mas em relação à questão do homossexualismo, né? Nas escolas, na nossa época, a gente não tinha assuntos como sexualidade. A gente ia pra escola pra brincar, estudar. Hoje em dia, a criança com cinco anos de idade já estão introduzindo a sexualidade. Não, mudou o currículo recentemente. Tem várias... Procura aí na internet, tem várias crianças mostrando aí que no terceiro ou segundo ano não tem mais química, física e matemática. Não, matemática não. Mito. É português e matemática as matérias obrigatórias. Química, física, essas coisas, acabou. É negócio de atualidades, o que tá rolando por aí, não é isso? É aula de sociologia, de atualidades, é o dia inteiro, meu irmão. Você pensa em sair do Brasil, Renato? Viver fora, sair daqui? Tem uma passagem, né? Tem historiadores que disseram que o Júlio César disse isso, né? Mas tem também na peça de Shakespeare sobre o Júlio César, na travessia do Rubicão. Deixa eu falar no Rubicão. Rubicão, não. Tem um rio na Itália que a pena pra quem ultrapassasse esse rio com tropas era morte. Sem perdão, nem ninguém poderia poder dizer lá você. Porque Roma, como nos Estados Unidos, você nunca viu uma parada militar nos Estados Unidos. O exército é pra ser usado fora de lá, não ali, não é isso? É coisa de país de quinto mundo, exemplo, de parada militar com tanque, míssel e tal. Ele mostra pra população que se detesta, ele massacra o cara normalmente, né? Sim. É, Kim Jong-un, Coreia do Norte e tal, que, não é isso? O exército americano, ele é... Ele não faz parada militar. Você já viu uma parada militar nos Estados Unidos? Realmente nunca vi. Principalmente depois da guerra do Vietnã, o exército americano é um símbolo... É pra fora. Eles respeitam... Os pais fundadores, os caras que criaram nos Estados Unidos, eles conheciam muito bem a história romana. Eles não conhecem muito a história mundial, não, mas a história da República, do Império e de Roma, eles conhecem bem. E... E... Júlio César sofreu perseguição, falsas acusações e tal, que retiraram as prerrogativas dele, inclusive de imunidade processual. Pra ele ser condenado à morte. Sofreu perseguição judicial, não é isso? Sim. E a solução dele foi utilizar a força. Ele pegou as pessoas que acreditavam que ele era o mais homem do que os outros e foi lá e derrubou o poder e se declarou o ditador, né? Mas pra quem atravessasse o Rio ia começar uma guerra civil e ninguém sabia quem ganha a guerra civil, não é isso? Você já ouviu falar... Como é que chama? Tem até uma expressão em latim que se usa muito, né? Ali, a Jack Taeste, já ouviu isso? A sorte está lançada. A citação completa é do que tem em Shakespeare, né? Que já foi descrito por outras pessoas da época, né? Que o nosso destino é menos determinado pela nossa vontade do que pelos designios dos deuses, mas principalmente pela ousadia dos nossos inimigos. Sim, sim. A minha vontade era tirar licença não remunerada e sair das redes sociais e tal. Mas se o cara não me der a licença não remunerada, eu vou ter que candidatar vereador e tal. Não é isso ou não? Buscar o que mesmo. Você não quer matar ninguém hoje. Mas dependendo do que acontecer duas, três horas da manhã na sua casa, você pode ter que matar, não é isso ou não? Se o cara entrar na sua casa de madrugada hoje, não pode rolar uma morte lá ou não? Você não quer matar ninguém, mas se o cara entrar na sua casa numa de madrugada, não é isso ou não? Infelizmente, ele vai levar pior. Pois é. Ele vai me matar ou ele vai morrer. Eu não quero brigar com ninguém. Eu gostaria de ir embora. Eu não gostaria nem de ter rede social mais. Por mim, meu irmão, eu tirava licença não remunerada e sumia isso. Os caras me deferiram e eu vou me embora, velho. Vou embora de boa, velho. Vou embora seis anos no estado, é três mais três, não é isso? Vou embora e só volto aqui quando acabaram os expulgos. Será que os caras vão deixar? Eu acho que vai ser vantagem para eles, uma pessoa como você, como eu, como o Matos, sair daqui, mas esquece a gente. Se eles deixaram embora, eu vou, velho. Agora, não acaba nenhum procedimento nunca. Eu não posso pedir exoneração. Eu não posso nem pedir exoneração. Eu vou sair daqui para responder por improbidade, porque os caras não vão parar de depositar o salário, por prevaricação. É isso. Eu vou responder porrada de crime, de graça? Piorar. Se eu for responder um crime, é porque se alguém abriu um procedimento de um crime que eu não cometi, beleza. Agora eu não vou cometer um negócio para dar margem, brecha pra ele. É isso, pelo amor de Deus, né? Tem muita gente perguntando sobre Daniel Fraga. Você fala sobre Daniel Fraga. Tem uma galera, inclusive, fazendo crowdfunding, organizando aí para fazer o filme dele, né? Antes de você responder, sobre Daniel Fraga, você tem pretensão em sair para vereador esse ano ainda? Rapaz, eu preferia tirar licença não remunerada, mas se não tiver jeito, os caras nem deferirem, é provável que eu saia para vereador em mata. Tem muita gente querendo. Muita gente, inclusive, que eu nem sabia que morava lá. E você acredita? Eu moro aqui, meu título aqui, gente transferindo. Muita gente aí da Orla transferiu o título, velho. O pensamento que eu tenho, Renato, é que se a gente que tem a possibilidade de mudar esse quadro político que a gente vive é com pessoas que representam. De fato, que a gente espera que venha atender essa expectativa da população. Mas eu preferi ir embora, velho. Eu preferi ir embora. Era isso que eu... Tem gente dizendo que vai acompanhar graça para você aqui. Eu preferi ir embora, velho. Eu preferi ir embora. A população lá é quase 30%, quase 35% de desempregado, velho. Rapaz, a eleição lá, rapaz, se você pegar idoso, idoso, desempregado e criança, é a maioria absoluta da cidade. É muito... Rapaz, a discussão lá não é nada ideológica, não é isso ou não? Hein? É diferente. É isso, acho que... Bolsonaro, Bolsonaro teve menos votos lá do que o coeficiente para vereador, velho. Esses 30% de desempregado. Esses 30% de... Qual o coeficiente de vereador lá? Ah, não sei de cor, não, mas Bolsonaro teve menos votos que isso. Ou como é o nome dele, o candidato de Bolsonaro aqui? Menos ainda, né? Como é o nome do cara? João Roma. Zé? Eu lhe pergunto assim, porque você falou de 30% da população de Mata de São João hoje que é desempregado. Esses 30% inclui também... Você colocou dentro desses 30% dos aposentados? Não, é desempregado. Desempregado... Desempregado sem recursos. Isso. Desempregado, como é que chama? Tem que ver a definição, né? Porque tem algumas... Tem alguns critérios econômicos, não, que o cara está há mais de seis meses sem emprego, ele já não é desempregado, já é... Como é o nome que eles usam a expressão econômica? Como é... Fora da... Desocupado, não é isso? É economicamente nativo. Desocupado diz que é... É economicamente nativo. É economicamente nativo que eles chamam. Mas é isso, pô. Eu tinha ouvido esse termo. Eu não sei se o critério que os caras utilizaram na... da estatística lá que o pessoal apresentou, mas é pesado, velho. Você acredita que a nossa geração, né, não vai ter direito à aposentadoria? Você acha que isso é uma... Não, você vai ter direito e você vai receber milhões. Você vai receber milhões. Lembra quantos cruzeiros são um real? Dois milhões... Dois milhões... Setecentos e cinquenta mil... É um real que vale um real. Isso. E essa desvalor... A moeda de aço... Igual... Era da mesma quantidade de aço, do mesmo tamanho. A moeda de aço de noventa e sete e noventa e quatro, não é isso? Em seis anos e pouco, desvalorizou dois milhões e setecentos e cinquenta mil vezes. Isso vai voltar a acontecer. Aí você vai receber... Você vai receber milhões. Todo mundo vai receber milhões, não é isso? Na Venezuela, todo mundo recebe bilhões, não é isso? É um saco de dinheiro. Bilhões. Todo mundo recebe bilhões de bolívares, não é isso? Não, na Venezuela, não. Tudo bilhões, não é isso? Hein? É. Agora uma garrafa de água também vai ser mil, milhões, não é isso? Dois mil, não é isso? Cinco mil, dez mil, é. A proporcionalidade de todo mundo. Mas assim, o que eu falo de relação à aposentadoria, que... Você acha que a gente não vai ter condições de sobreviver? Não. É impossível. Tem países... Tem países que... Não, se a gente tem uma população aposentada, a maioria em sua maioria de idosos... Tem países, por exemplo, na Alemanha, que tem menos de três pessoas ativas trabalhando para cada aposentado. Mas a Alemanha tem diversas empresas pelo mundo que mandam dinheiro de volta para a Alemanha. Sim. Eu não sei quem tem um lixão aqui, mas antigamente a concessão era da Suez, que mandava dinheiro para Paris, não é isso? A energia elétrica, eu não sei quem é hoje, deve ser o chinês, mas antigamente a Ereiberdrola aqui da Coioba, não é isso? Que mandava dinheiro para a Espanha. Quais são as empresas que vão mandar dinheiro para o Brasil? O Brasil tem que... Parece que tem poupança interna. Uma coisa é um país como o Japão e a Alemanha que as pessoas têm dinheiro e investimentos no exterior mandando dinheiro para eles, não é isso? Eu souberto até que a Suíça estava pagando estrangeiros para vir e se nacionalizar e trabalhar para servir de mão de obra, porque não tinha... É isso. Sempre tem... As pessoas, em qualquer país do mundo, em qualquer país do mundo, migrante qualificado, investidor é bem-vindo, não é? Agora tem que ver quem que eles estão querendo atrair, não é? Os Estados Unidos agora, época de eleição, está atraindo qualquer um mesmo que possa trazer votos, não é isso? Arrebentaram, não é isso ou não? A gente viu o dado aí que a população da capital baiana diminuiu, mas em relação ao Brasil, como todo o país, a população brasileira aumentou. Sim. Então nasceram mais pessoas do que morreram. Porque o número de velhos está explodindo, não o número de crianças. Tem menos gente de 4 anos do que de 40 nesse país. Tem menos gente de 20 do que de 40 anos. Está nascendo menos e a galera está vivendo mais. Está nascendo menos, mas o pessoal não está morrendo ainda, né? Não está morrendo. Ainda. A população está aumentando. O grupo de populacional, no primeiro mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers. É a geração dos nossos pais, o pessoal que nasceu no pós-guerra. Essa é a geração mais rica do mundo. Inclusive, uma das coisas que vai mudar brutalmente o juro no mundo é a morte dessas pessoas, né? Porque não houve, nesses países, outra geração que fosse tão numerosa quanto eles. Então vai mudar tudo. Investimento, padrão de... Até o juro. Esses caras entrando no mercado de trabalho, reduziram o juro de 1980 até agora. Foi pá, uma linha... Na hora que esses caras começarem a morrer e aposentar, né? Porque o aposentado também começa a gastar o dinheiro. Mas a geração mais numerosa aqui é a minha. É a geração pessoal de 78 e 82. Então, a galera, a maioria das pessoas no Brasil estão nessa faixa de 35 a 45 anos. Quando essa faixa começar a chegar perto da aposentadoria é que o negócio vai morrer, não é isso? Põe. E aí você... Vai receber milhões que não vai valer nada, exatamente. Quem não tiver é uma família numerosa. Quem não tiver habilidades úteis, quem não tiver Bitcoin, vai ser muito... Vai pagar, velho. A geração de hoje em dia que está nascendo não sabe fazer um levante, um reboco em parede, assentar um piso, não sabe. Então, assim... Mas sabe vender no Instagram. Sabe. Rapaz, a gente distribuiu mais de 150 mil reais de afiliado, velho. Tem os meninos que fazem os cortes aí que mandam os recibos e ganham 6, 7 mil reais por mês. Monetização. O cara monetiza no TikTok, o cara monetiza no YouTube, no Kuai, o cara monetiza no YouTube, o cara recebe afiliado, é renda com uma zorra, é tudo, tudo, tudo. É isso. Aí tem o negócio de um halving, a festa dia 20, o cara vende. Aí tem não sei o que lá, o cara vende. Tem o cara vende coisa que eu nem sei que ele está vendendo, metendo minha cara lá, não é isso ou não. Uma análise minha, Renato. Uma análise minha. Você não acha também que vai chegar o momento que o cara está lá no Instagram, a geração nova é tecnologia, celular, Instagram, Kawai, como a gente está falando aí. Vai chegar o momento que o serviço de pedreiro vai ser um serviço muito caro, porque é oferta e procura, não tem quem faça. É, os donos do mundo. Serviço de mecânico. O pessoal acha que não vai precisar de mais mecânico. Já tem ficado caro. Carro elétrico, não precisa mais de mecânico. É. Quebrou, troca a mão para outra. Exatamente. Ele não tem conserto, nada tem conserto ali. Esse carro novo é turbo, o cabeçote de alumínio para nem fazer retificar mais. Não, rapaz, o carro turbo é feito para ninguém conseguir fazer uma intenção fora da autorizada. Exatamente. Ele é feito, inclusive, o turbo reduz a vida útil do negócio, é para realmente quem vai construir, quem vai conserrar vão ser os robôs. É isso. A ideologia do pessoal do Fora Econômico Mundial é essa. É nessa década as profissões intelectuais se tornarem obsoletas, ter um programinha que você diz eu quero um aplicativo que faça tal coisa, ele vai criar o aplicativo e programar para você. Eu quero que você gere uma reportagem falando sobre isso e isso com tal viés, ele vai gerar... E a geração de riqueza. E calma, tem que escrever no livro assim... E na próxima década roubou. Na próxima década já tem um monte de vídeo de roubou aí, o pessoal do Fora Econômico Mundial... E aí que não se adaptou à rede social que não sabe ganhar dinheiro, não ganhou dinheiro com internet... Não, mas não interessa o que você faça, eles acham que na próxima década vai ter um robô que vai fazer melhor que você. Pedreiro, eletricista, é o que você imaginar. E a gente vai sobreviver de quê? O que você imagina? A gente vai sobreviver de quê? Rapaz, boa... Na hora que... Você lembra do Antigo Testamento quando o cara achava que tinha escravo demais? O que ele fazia com os escravos? O que o faraó fez com os escravos? Ele deixou as mulheres, mandou só matar os meninos, não é isso? Os homens mandou cortar, não é isso? Não teve isso na dita antiga? Pronto, tem uma pergunta que é... Teve isso na Bíblia ou não teve? Tem uma pergunta que eu acho que está relacionada a isso aí. Em relação aos caixões da FEMA, perguntaram aqui. Os o quê? Os caixões da FEMA. É, o pessoal toda hora compra caixão lá, né? Compra negócios, estão preparados, né?